Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos no ar mais uma edição do JR23, finalzão da semana está chegando e é claro, muita informação aqui no JR23, Jornal Redação 23, para ficar mais fácil para você estar aqui no nosso telão da notícia, JR23, você marca aí, hashtag vem junto com a gente, arroba TV Franca, canal 23 e simultaneamente para você que nos acompanha também em nossas redes sociais. Vamos lá aos destaques do programa de hoje, finalzão de semana chegando, último final de semana do mês e temos aí mais uma edição da Operação Arrastão da Limpeza, que acontece amanhã. 40 bairros, gente, são 40 bairros que serão atendidos e em época de dengue, né, mais do que nunca, esse trabalho é importante, é fundamental para ajudar e evitar aqueles objetos que podem acumular água, poluem o meio ambiente e também, é claro, trazem uma série de transtornos. Nós vamos falar de outros assuntos também na edição de hoje do JR23, finalzão de semana não tem campeonato brasileiro, a rodada está suspensa, mas tem jogo e, aliás, é por uma causa muito nobre, é um jogo das estrelas programado para o Maracanã e, inclusive, com toda a renda, né, sendo revertida para ajudar as vítimas das enchentes no sul do Brasil. Muito bacana, isso vai acontecer nesse final de semana, com certeza, vai ser aí um grande evento no Rio de Janeiro. Temos também aí o Mundo da Bola e o Santos, hein, que está liderando o Campeonato Brasileiro da Série B, daqui a pouquinho entra em campo mais uma vez e, é claro, se prepara para um jogo duro contra o América Mineiro. Tenta se manter líder na competição, a equipe comandada pelo técnico Fábio Carilho. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no JR23. Boa noite. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte, para ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca, de tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou para o lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade. Está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia. Em áreas estratégicas, para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Essa é a nossa Franca. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicredi Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. Três Fiat Toro e duas RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicredi tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicredi.com.br Barra promoção, barra valor premiado. E participe. Estamos de volta sexta-feira e o JAR23 trazendo as informações para você que nos acompanha. Nos dá o privilégio da sua audiência diariamente de segunda a sexta das 7h às 7h30 da noite aqui na tela da TV que mostra você. Bom, vamos falar de um programa que é muito importante que é o Arrastão da Limpeza. Amanhã tem mais uma edição do Arrastão da Limpeza e 40 bairros serão atendidos. O programa Arrastão da Limpeza acontece sempre ao final de cada mês e vai atender 40 bairros nas regiões centro e leste. Calma, daqui a pouquinho a gente fala quais são os bairros que serão atendidos. A Secretaria de Meio Ambiente, que coordena este trabalho, orienta que os moradores já separem o que vai ser deixado nas calçadas porque os caminhões já passam a partir das 7h da manhã desse sabadão. Então você já separa aí o que você vai deixar, coloca na calçada. É importante lembrar que as equipes elas não entram na sua casa. Você tem que deixar o objeto aí na sua calçada para que seja feito o recolhimento. E essa é a sexta edição do ano do Arrastão da Limpeza. Somadas aos dois arrastões da Dengue, já são 157.280 toneladas de materiais inservíveis das regiões sul, oeste 1, oeste 2, leste, nordeste e a região sudeste. O programa é realizado sempre no último sábado de cada mês, atendendo as centenas de bairros de todos os setores da cidade. Nós vamos agora colocar quais são os bairros. Como são muitos, a gente vai ir bem devagar, né, para você ficar ligado aqui também no JE23. Vila Champanhar, Jardim Consolação, Prolongamento do Jardim Consolação, Vilagem São Vicente, São Vicente, ainda a Vila Coronel Antônio, Jacinto Sobrinho, o Prolongamento da Vila Antônio Jacinto, o Jesus Maria José, lá na Vila Flores, na região do centro, bairro São José, Vila Carrenho, Parque das Acácias, Residencial Baldassare, Vila Patrício, Jardim América, no Prolongamento do bairro São José, Santo Agostinho Seminário e também no Jardim Bueno. Ainda tem mais, hein? Na Vila Aparecida, no Prolongamento da Vila Aparecida, Condomínio Espádio Vita Clube, Paulista, no Prolongamento do Jardim Paulista, no Parque da Vila Isabel, Parque no Prolongamento da Vila Isabel, Jardim Betânia, Jardim Boa Esperança, na Vila Teixeira, na Vila Santa Maria do Carmo, Nossa Senhora das Graças, no Prolongamento, também na Vila Santa Tereza, Vila Duque de Caxias, ainda no Prolongamento, Parque das Três Colinas, Vila Monteiro e também na Vila Benelli e na Cidade Nova. São 40 bairros que serão atendidos amanhã nessa operação Arrastão da Limpeza, então isso é muito importante, né? Você imagina, quase 160 toneladas que foram retiradas de produtos que estavam jogados aí, sabe-se lá onde, muitas vezes jogados na área pública, em terreno particular, e aí isso acaba provocando também o aumento de doenças, além da poluição. Aliás, a gente contextualiza, porque a degradação ambiental, os problemas, as agressões causadas à natureza, elas dão resposta. Um exemplo é o que está acontecendo no sul do Brasil. Especialistas, inclusive, fazem novos alertas de medidas, né, que devem ser tomadas. Vamos ver a reportagem. O Rio Grande do Sul está há três semanas devastado e paralisado por fortes enchentes. O desastre climático é associado ao aquecimento global. Para muitos ambientalistas, o fenômeno em curso foi agravado pelo desmatamento e, em grande parte, impulsionado pelo cultivo da soja. Tem uma questão bem importante aqui no Rio Grande do Sul, que é a supressão da mata nativa. O solo da mata nativa, ele tem uma capacidade muito boa de infiltrar a água da chuva. E aí evita que essa água fique na superfície e escorra para os rios. A jornalista Jaqueline Sordi lembra que as florestas nativas também ajudam a manter o solo no lugar, prevenindo a erosão e deslizamentos de terra. O Rio Grande do Sul é um estado que não tem se adaptado a essa nova realidade climática. A gente fala, há muitos anos se fala, tanto em mitigação como em adaptação. A necessidade de regiões em situação de maior vulnerabilidade se adaptarem a essa nova realidade. E aqui, muito pouco ou nada foi feito. E o resultado é isso que a gente está vendo. São quase um estado inteiro embaixo da água. De acordo com o MEP Biomas, organização que usa imagens de satélites para rastrear o desmatamento, o Rio Grande do Sul perdeu 22% de sua vegetação nativa de 1985 a 2022. Um número que equivale a 3,6 milhões de hectares. A opinião da jornalista especializada em mudanças climáticas Jaqueline Sordi sobre a catástrofe gaúcha é partilhada pelo engenheiro André Corsetti. É consequência de um despreparo do governo, do governo estadual, do governo nacional, assim como tem governos ao redor do mundo inteiro, que ainda não se adequaram, não aceitaram essa nova realidade e não estão fazendo o que precisa ser feito para que a gente faça mudanças rápidas e efetivas para, de fato, lidar com esses eventos que vão seguir acontecendo cada vez, infelizmente, com maior frequência e magnitude. Para os especialistas, o momento é de mudanças. O que a gente está vendo é que esse modelo econômico que tem se adotado ao longo das últimas décadas, ele é insustentável. Então, talvez a grande solução seja repensar a nossa forma de cultivar no Estado, fortalecer a legislação ambiental e fazer com que a ciência seja mais ouvida nesses processos. Em meio ao caos, as autoridades estaduais e federais correm contra o tempo para mitigar o rastro de destruição deixado pela chuva. Em todo o Estado, o número de mortos passa dos 160 e há mais de 580 mil desalojados. Pois é, a gente sempre tem falado aqui no JAI 23 com relação aos problemas climáticos e essas situações que vêm provocando não só estragos e, infelizmente, também mortes. E, ao mesmo tempo, reportagens de orientação, de cuidado com o meio ambiente, de não se jogar lixo onde não se deve, de não fazer queimada nessa época do ano. Então, são várias situações que podem ser tomadas para evitar essa resposta da natureza e que, quando vem, é uma resposta nada agradável. E falando também em questões do clima, você já percebeu que o clima de um dia para o outro mudou bastante em Franca. Ontem, por exemplo, à noite, a temperatura despencou. E a previsão é que o final de semana tenha frente fria aqui na nossa região, temperaturas mais amenas, né? O frio chegando e também podendo aí ser acompanhado com chuvas depois de tanto tempo. Nós temos aí a previsão do tempo para esse sábado. Portanto, sol e muitas nuvens à tarde, à noite, acontecem pancadas de chuva. Mínima de 18, máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar fica na casa de 18%. Já no domingo, também sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, e aí a umidade melhora, né? Com 32%. Ainda não é considerada uma umidade relativa do ar boa. E a mínima pode chegar à casa de 17 graus, máxima de 25. Estão dizendo aí alguns especialistas. A sensação térmica pode ser até de 15 graus nesse final de semana em Franca. Então, prepara aí agasalho e cobertores. Intervalo e já já a gente é de volta. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou pro lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas pro Estado e pro país Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver Essa é a nossa Franca E a nossa Franca Uma nova opção Dinâmico e diversificado Uma multiplataforma em serviço da informação Notícias, entretenimento e variedade O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo A informação que vai de encontro com o seu interesse www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura A cooperativa Cicred Valor Sustentável E um assunto que tem gerado muita discussão, muita polêmica E que vai afetar diretamente o principal setor produtivo aqui da nossa cidade Que é o setor calçadista e de prestação de serviços Com a oneração, a reoneração da folha de pagamento As indústrias e muitas empresas têm reagido de forma negativa a essa decisão tomada pelo governo O projeto de lei que consolida o acordo sobre a desoneração da folha de pagamentos Assim como o negociado para as empresas O acerto entre executivo e legislativo em relação às prefeituras Prevê a manutenção da desoneração para este ano Com a alíquota da previdência em 8% E a reoneração gradual a partir de 2025 Há também uma discussão que é importante para os municípios Que é o estoque das dívidas para o passado Uma renegociação, um reparcelamento Para que muitas vezes não se estrangule tanto as finanças municipais E os municípios fiquem ali apertados no seu orçamento A Confederação Nacional dos Municípios Defende a manutenção da tributação das prefeituras em 8% Essa proposta, e aí nós propusemos, está lá na continuativa Esses três pontos que eu falei E a reoneração, mantendo esse ano 8% O ano que vem 10%, no outro ano 12% e no outro 14% E mostrando tecnicamente, indicando a fonte Aonde o governo pode buscar Na última sexta-feira, a pedido do governo e do Congresso O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal Suspendeu a decisão assinada por ele mesmo Que derrubava a desoneração da folha de pagamentos Para diversos setores da economia e para os municípios A decisão vale por 60 dias e evita que os municípios e os setores produtivos Voltem a pagar 20% de imposto sobre a folha salarial O que aconteceria nesta segunda-feira Esse prazo de 60 dias, ele dá tranquilidade, paz de espírito Para que se busque um texto maduro, discutido Medidas compensatórias para que você consiga resolver as duas situações em conjunto Essa é uma premissa muito forte do Congresso Não queremos deixar ninguém desamparado E a gente vai continuar acompanhando e trazendo o desdobramento dessa situação E o impacto dessas medidas que vêm sendo tomadas Já que Franca tem como sua base forte o setor coureiro calçadista Além do setor comercial e outros setores São 17 setores que podem ser impactados E que serão impactados com a volta da oneração Ou a reoneração da folha salarial 7 horas e 19 minutos O JR23 faz uma pausa Hoje, sexta-feira, Campeonato Brasileiro está suspenso Mas tem muito esporte ainda para o final de semana Para o torcedor que é apaixonado É só ficar ligado Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Tchau, 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 tchau Uma nova opção Dinâmico e diversificado Uma multiplataforma em serviço da informação Notícias, entretenimento e variedade O que você precisa saber para começar o dia Na velocidade do tempo A informação que vai de encontro com o seu interesse www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura A cooperativa Cicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500 Promoção Valor Premiado Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios Consulte o regulamento no site Cicred.com.br Barra promoção Barra valor premiado E participe E agora as informações do Mundo da Bola Finalzão de semana agitado também no mundo esportivo Apesar da suspensão da rodada do Campeonato Brasileiro Mas a Série B continua em pleno vapor Aliás, daqui a pouquinho tem a equipe do Santos Que lidera a competição Já pode colocar as imagens na tela A equipe do Santos lidera a Série B E volta a campo hoje para encerrar Para encarar, na verdade, o América Mineiro Em jogo válido pela sétima rodada do torneio nacional O jogo será na Arena Independência em Belo Horizonte A bola começa a rolar às 9h30 De olho no compromisso que é considerado difícil Pela comissão técnica Fábio Carilli começou já a preparar a equipe Que vai buscar os três pontos No meio campo, a principal ausência será o volante João Schmidt O meio campista sofreu uma entorce no tornozelo direito Por isso, Rincon será colocado na equipe O jogador não é titular desde o dia 9 de março Outros desfalques do Santos ainda ficam por conta de Furck e Pedrinho Ambos com tratamento na região do Púbis Por fim, Guilherme está lesionado na coxa esquerda Apesar de lamentar os desfalques A novidade positiva para o Santos É a volta do lateral direito, Aderlan O jogador passou por uma cirurgia na mão direita E caso seja necessário, pode atuar usando uma proteção Além do Aderlan, o Santos tem também aí o jogador Juliano Que vive uma das boas fases no Santos E também como artilheiro Olha ele aí e fala aqui no JR23 Eu estou feliz com o momento que eu estou vivendo De poder ajudar a equipe Nós estamos construindo o nosso caminho na Série B Vencendo, estando lá em cima E com a intenção e o intuito de a gente finalizar o ano bem E devolver o Santos à Série A É a posição que eu produzo mais Eu sou um jogador que entra muito na área Que eu tenho essa capacidade de finalizar o Santos E é o meu melhor Então eu estou jogando numa posição que eu me sinto confortável Foi a posição que eu mais tive resultado na minha carreira Em termos de performance e de números E eu espero que esse ano eu possa voltar a ter uma marca expressiva Tanto com gols, com assistência Mas fazendo o meu melhor em prol da equipe Nós tivemos uma conversa, ele disse Eu te vejo jogando nessa função Eu acho que é aqui que você pode produzir mais Então é mérito dele de dar essa liberdade Também é mérito meu de poder entregar aquilo que eu tenho de melhor Em prol do coletivo E a gente está sendo feliz nesse momento E a gente espera dar sequência no recente da temporada 9h30 da noite Daqui a pouquinho, então, o Santos contra o América Pelo Campeonato Brasileiro da Série B Falando do Brasileirão A rodada 7 e 8 foram suspensas Mas a CBF já definiu as datas para acontecer A rodada 7, que é a próxima rodada do Campeonato Brasileiro Será no dia 1º Vamos refrescar a memória aí do nosso amigo torcedor Na nossa arte, né? Com os jogos que vão acontecer no dia 1º Vitória contra o Atlético de Goiás O Grêmio enfrentando o Red Bull Bregantino Cuiabá Internacional Fluminense e Juventude Corinthians e Botafogo Criciúma, aí já no dia 2, né? Tanto a rodada acontecendo no dia 1º Como também no dia 2 Criciúma e Palmeiras No dia 2, Vasco e Flamengo Clássico, Carioca Atlético Mineiro e Equipe do Bahia Fortaleza e Atlético de Goiás E o São Paulo jogando contra a equipe do Cruzeiro Essa próxima rodada do Brasileirão Que vai acontecer no dia 1º de junho O Maio está indo embora praticamente Falando ainda em futebol Apesar de não ter jogos no Campeonato Brasileiro Vai acontecer um evento super bacana É um jogo das estrelas E voltado para ajudar as vítimas das enchentes No Rio Grande do Sul E vai acontecer no Maracanã O estádio do Maracanã vai receber no próximo domingo Uma partida de futebol solidária Para arrecadar fundos para as vítimas das inundações No Rio Grande do Sul Entre as presenças confirmadas estão os ex-jogadores Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Bebeto e Felipe Luiz Além dos ex-atletas, artistas também vão participar Como os cantores Belo e Wesley Safadão De acordo com a Rede Globo Que promove a iniciativa A renda da comercialização da transmissão de televisão E da bilheteria Com ingressos a partir de R$ 60 Vai ser doada às organizações Que ajudam as vítimas da tragédia O jogo, marcado para 16 horas Vai ser transmitido na televisão Ocupando a faixa de horário Normalmente dedicada ao futebol Mas vazia por conta da suspensão De duas rodadas do Campeonato Brasileiro O Rio Grande do Sul viveu nas últimas semanas Um desastre climático inédito Com zonas urbanas e rurais devastadas Por rios que transbordaram Devido ao grande volume de chuvas O número de mortos passa dos 160 Mais de 80 ainda estão desaparecidos E há mais de 580 mil desalojados Bom, e falando também agora do esporte louca A rua Francana Que foi vice-campeã do Paulista 4 Garantiu o acesso para o Campeonato Paulista da Série A3 Já começa a preparação Ou tenta manter alguns jogadores Para a disputa da Copa Paulista Aliás, já sabe quais serão os jogos As datas e também os horários Coloca na tela aí a nossa arte super bacana Francana que está no grupo 2 da Copa Paulista Ao lado do Botafogo de Ribeirão Preto Comercial também de Ribeirão Preto O Barretos e o Monte Azul Esse é o grupo 2 da Francana Pode virar a página agora Muito bacana Você vai acompanhando aí todos os detalhes Já tem o calendário de jogos da Francana na Copa Paulista A estreia dia 16 de junho Fora de casa um domingo 3 horas da tarde Contra a equipe do Monte Azul Paulista Depois o primeiro jogo Em Franca no lanchão A Francana joga também no domingo O horário que o torcedor já está acostumado 10h30 da manhã Recebendo a equipe do Barretos no dia 23 de junho Depois enfrenta o comercial no Clássico Regional Dia 30 lá em Ribeirão Preto 30 de junho Aí depois 14 de julho Também recebe o Botafogo de Ribeirão Preto Em Franca 21 de julho Aí já começa os jogos de volta Quando a Francana recebe o Monte Azul Vai a Barretos no dia 26 de julho Dia 4 de agosto Recebe o comercial E encerra aí essa fase da Copa Paulista 17 de agosto Contra a equipe do Botafogo Lá em Ribeirão Preto Na Arena no estádio Santa Cruz Claro que você vai acompanhar tudo aqui Na tela da TV que mostra você Um bom final de semana E até segunda-feira Tchau pra você Basta olhar pro lado Ao longe ou no horizonte Pra ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência Muito além da região Retomou indústria Saúde e educação Olhou pro lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida E cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Pro Estado e pro país Tem qualidade de vida E é mais segura pra se viver Essa é a nossa Franca Música 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 Uma nova opção Dinâmico e diversificado Uma multiplataforma em serviço da informação Notícias, entretenimento e variedade O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo A informação que vai de encontro com o seu interesse www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura A cooperativa Sicred Valor Sustentável Está completando 35 anos em 2024 E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500 Promoção Valor Premiado Ter conta no Sicred tem valor e pode dar prêmios Consulte o regulamento no site sicred.com.br Barra promoção, barra valor premiado E participe!